Legendas por TIAGO ANDERSON 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 é uma loira pessoal é o colorado de mistério que se machucar é a proposta e aí E aí o cara essa questão de que ele passou a eu vejo que o meia central não também não e não é dura Quero pedir, quero voltar Ficar lá pra dar esse lugar Quero desligar Quero desligar Quero desligar Quero contar Ó, ó, vai comigo Você quer a Pura Faltam 60 Vem lá do ex-legal que o jogo eu nascer, tá? Perfeito, bom, 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 bom. Luka, já deu uma batida em Duque? Eu topo! Não vai achar. Ai, eu já falei que ia dentro da direção, né? Eu sou viciado. É, como os caras da geral aí, né? Que vai ficar ali. Que nem foi, eu estava naquele dia lá. Ah, eu fui uma subida no carro. Oi, oi, tira daquele! Ai, eu nunca voo. Ali é o seguinte, faz de ser forte, PT. Vai ver a palavra que define forte. É ele, velho. Ah, eu acho que é o mais forte que eu já vi na vida. Não, não tem não, velho, não tem não. A força reside na união. Cuidem uns dos outros quando forem. O cara tá mais aqui, né? O cara tá mais aqui, né? Pariu a mesa. É difícil não ter você na mira? Sempre tão imprevisível. É... Desculpa, acho. A PT é mimado. Desculpa, eu não acho que eu joguei na cidade. Essa é a melhorzinha, né? Temos uma vento. É bom te ver. Ué, eu posso comprar promessa aqui, promessa aqui do... Pô, pra essa promessa aqui dele. Um, começando em lugar. rápido mais. Plus, mais um zero, mais aqui, tá, please. Estão me dando aí pra casa? Compra aí. Você podia afundar a chave de ouro, achar, a prioridade de transferência? Sexta aí, clica o dança. Ae, compreende aí. Vamos lá, vamos lá. E pronto Não 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 E Ele vai ser resver Não Sim Cara Mas aí Eu tenho 5 Eu tenho 5 milhão né E 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